Quando eu era criança, costumava tocar formiga nesses buraquinhos aqui, ó Ele costumava falar que era tatuzinho que tinha aí É um bichinho, um inseto Vamos ver se ele vai Se tem algum bichinho aí, hein Ah, a formiga saiu A gente tenta de novo Olha lá, olha lá A ação dele, ó Se ela cair na reta, ele pega Pelo jeito que catou Catou, ela não está se mexendo mais, ó Olha lá, olha lá, catou mesmo Puxou para baixo Então, costumava falar que era tatuzinho, mano Não sei o nome certo desse bichinho aí, desse inseto Ele faz esses buraquinhos Faz esses buraquinhos aí A formiga passa, cai dentro Ele está com a terra Ela cai até onde ele está Ele pega, tem dois ferrões na ponta da cauda Ele pega, tipo uma pinça Pega, pega e fecha aí E leva ela para baixo para se alimentar dela Vamos ver se nesse tem, né Mais um pouquinho de tatuzinho, ó Sua amiga é maior Vamos ver se vai Vamos ver se ela querendo sair Ah, se tiver Você tinha atacado já Vou atacar de novo lá dentro Olha lá, olha lá Quer pegar ela, ó Catou numa perninha dela Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Já sai, se salvou Só se cai no outro aqui, quer ver? Ó, ó, ó Olha o outro ali também, ó Já tem dois pertinho um do outro, ó A formiga voltou e caiu lá dentro, ó Fui catar outra, ó Olha lá, dessa vez ele juntou ela, ó Colocando esse outro buraco também tem, ó Quer ver? Ó, ó Já caiu na boca dele Olha lá Não deu tempo de eu filmar Essa aqui já caiu direto no que ele estava Agora aquela lá Agora aquela lá, bicho, catou bonito, ó Agora aquela lá, bicho, catou bonito, ó Enquanto eu fui procurar uma formiga Ela rodeou e caiu dentro do buraquinho de novo Ele catou Tatuzinho, natureza, é impressionante, né? Tudo certo, né? Para controlar O seu ecossistema Tchau 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 Obrigado.